Irmãs para a igreja, era um culto de inauguração, a gente chegou, ficou fora porque tinha uma faixa, tinha que esperar cortar para poder entrar, tudo muito novo para mim, mas ali estava, lembro que cantaram alguns louvores antes, e um daqueles louvores era Deus é tão bom que abre a porta para você passar, aquilo me tocou muito, e no meio daquela programação não era esse nem o objetivo deles, nem falaram isso, mas o Espírito de Deus pegou a minha atenção e me deu essa instrução, esse povo é de Deus, fico no meio deles. Então eu fui alcançado e à noite eu voltei, já convertido no coração, eu só estava esperando a hora do convite, eu até me atrapalhei e levantei a mão antes da hora, ele estava perguntando outra coisa, eu já pensei que era o convite, porque eu já vim com esse desejo, e fazem 37 anos que isso aconteceu. Graças a Deus por aquele grupo de amigos, por isso que é bom, isso aqui é saudável, você deve preservar isso aqui, não deixa o diabo te tirar disso aqui, não. Você precisa estar ligado. Essa foi onde eu fui discipulado, e o discipulado não era aqueles livros bonitos, todo mundo apontando, lição 1, lição 2, não. Era a convivência, a convivência com os mais experientes, aqueles que já tinham feito antes. Eu estava junto deles, olhando como eles faziam. Um pastor, o pastor Eli, o sogro de pastor Tiago, ministrando aqui, ele falou algo interessante, ele disse, quando os discípulos, os apóstolos foram presos, estavam debaixo de ameaça, ou seja, vivendo um tempo bem difícil. E a Bíblia diz assim, uma vez solto, procuraram os irmãos. O diabo coloca você na contramão. Quando está passando por problemas, você se afasta, se isola. O certo, o bíblico, quando a gente está passando por situações, a gente procura os irmãos. E diz que eles oraram juntos, ficaram cheios do Espírito Santo, renovaram as forças, foram ajudados. Então, esse ambiente, muito saudável. Então, logo cedo, né, primeira semana de convertido, graças a Deus, por aquelas pessoas que ficaram na responsabilidade de dar aquele acompanhamento inicial. E era uma menina, né, hoje ela é casada com o pastor Francimar Edna, lá de Monteiro. Ela já era crente, foi ela que, foi a cuidadora, né, da minha família, das minhas irmãs. e ela disse, eu vou colocar você no conjunto da mocidade. Olha só, não sabia nem que tinha esse dom todo. Lá era assim, a gente só tinha um culto por mês dos jovens, culto da mocidade. Os outros sábados, a gente se reunia para orar, para ensaiar. E uma forma de entrosar os jovens, era colocar no conjunto. Então, eu já fiz solo. Amém? Tinha uma música lá, quem fazia o solo era eu. Graças a Deus que você não estava lá. Glória a Deus. Mas ali era a forma, né, da gente estar motivado, envolvido. Tinha os nossos cadernos com as músicas, a gente mesmo copiava, ela passava a cópia e cada um copiava no seu caderno. E a gente ensaiava, no domingo cantava. Era essa a forma da gente estar envolvido. E eu lembro que bem cedo, no primeiro mês, eu não sei se foi 15 dias depois, fui para esse grupo, esse grupo também tinha algumas atividades, uma delas era a oração, no domingo chamava a oração, a consagração da mocidade, era de seis da manhã às oito. A gente orava, depois abria para testemunho, palavra, e depois a gente saía para evangelização. É o que vocês vão fazer. A gente saía para evangelizar. De casa em casa. Eu estava começando, eu não sabia o que fazer, eu ia acompanhando os mais velhos. iam sendo discipulados. E eles tinham a parte mais ousada, eles quem abordavam, eles quem começavam a conversação, eles muitas vezes possibilitavam a introdução nas casas, e quem estava ajudando ficava ali. E eu lembro que o método que ele usava para ir introduzindo, era dar a oportunidade para dar um testemunho. Então, nós vamos ouvir o testemunho do irmão aqui, e eu fui inserido assim. Eu ficava torcendo para não precisar do meu testemunho, mas sempre precisava. Amém. Vamos ouvir o irmão, tremendo, nervoso, mas Deus me deu uma instrução. Nunca diga não a uma oportunidade, eu quero te ajudar com essa orientação, que eu acredito que é o que Deus tem para cada um dos seus filhos. Deus não aprova timidez, e a timidez espiritual é aquela que impede você avançar. Tem a timidez da personalidade, que não é bom, mas Deus não tem muita coisa, isso não mexe muito, não. Mas a timidez espiritual, que é deixar de fazer aquilo que você pode fazer. Você é livre. Eu lembro de outra pessoa, que se converteu no mesmo período, e ela optou por dizer não às oportunidades. Então, cada vez que as oportunidades eram semelhantes. vamos ouvir a irmã fulano de tal. E ela dizia sempre assim, até brincava, a irmã do dedinho. Amém. Ela sempre dizia não. E isso pegou com uma performance. Isso se tornou uma prisão. Isso foi limitante para o crescimento, o bem-estar, o desenvolvimento. Vontade de dizer, eu tinha. Por que eu não dizia? Por que eu recebi uma instrução? Nunca diga não. Isso foi salvador. Isso foi salvação. Eu acredito que todos os desafios que vieram para mim, a forma de ter vivenciado e superado, é porque essa regra domina a minha vida. Nunca diga não a uma oportunidade. E você pode ter essa regra para você. Acolher isso, porque é o que Deus precisa. Porque se você for tímido, se você optar pelo conforto em dizer não, provavelmente, certamente, o que Deus tem planejado na tua vida não vai acontecer. E não seria justo. Nem com Deus, que reservou isso para você, nem com você mesmo. Você está comigo? Então, essa é a introdução para te deixar com esse entendimento. Todo mundo tem um começo. Os começos são simples. Mas se você sabe responder, isso leva a um progresso, a uma continuidade, a uma satisfação, a uma realização. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu estou aqui 37 anos depois para testemunhar. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ser consagrado. Você vai ter colhetas que vai te levar a satisfação de forma extraordinária. Então, sobre isso que eu quero falar hoje, queria que você abrisse em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas, é o nosso tema, nossa mensagem hoje à noite. Amém? O contexto disso aqui, na verdade, se a gente for olhar, essas são as últimas palavras de Jesus antes de Ele ser levado aos céus, depois da ressurreição. Abre lá em Atos, 1, 8. São as últimas instruções e, no meio dessas poucas palavras ditas por Ele, se encontra essa expressão, sereis minhas testemunhas. Atos, 1, 8, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Repita comigo, sereis minhas testemunhas. tanto em Jerusalém como em todas as Judéias, Samaria, até os confins da terra, pocinhos, é pocinhos mesmo? Amém? Sereis minhas testemunhas em pocinhos, solidade, amém? Todos os lugares, sereis minhas testemunhas. O que é ser uma testemunha? Amém? O que é ser uma testemunha? É você testificar algo que você presenciou. Amém? Muitas vezes a gente vê isso muito nos tribunais, as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa. E há uma grande responsabilidade em ser testemunha, porque não pode mentir. Parece que o réu pode mentir, agora a testemunha não pode. Amém? Testemunha tem que ser realista com aquilo que você presenciou, aquilo que você viu. Então, quando Jesus está dizendo sereis minhas testemunhas, isso não é, ele não está dizendo serão meus pregadores, não, minhas testemunhas. Uma testemunha, ela não precisa de nenhuma qualificação, ela só precisa ter visto. Amém? Ela não precisa ser doutor, a escolaridade dela não importa, ela só precisa ter presenciado, ter visto. Sim ou não? Sim? Isso é. E Jesus está dizendo, sereis minhas testemunhas. testemunhas, no caso aqui, testemunhas de defesa, né, em defesa do evangelho, em defesa do propósito, em defesa dessa continuidade. Você se recusaria a ser testemunha de defesa de Jesus? Amém? É o que nós fazemos quando testemunhamos o evangelho? A gente está ali levando a verdade daquilo que foi bom, porque Deus não faz mal. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Se você está aqui hoje à noite, é porque Deus fez bem a você. Amém? Ninguém está ligado assim por nada. Deus te alcançou, Deus foi bom, né, tem sido bom, mas, vamos dizer assim, na tua experiência, então, o que é ser testemunha? É compartilhar isso. Não requer grandes coisas, não. Nem muita experiência. Eu brinco, né, sobre aquela mulher lá em João, capítulo 4, quando ela foi alcançada, ela teve uma experiência aparentemente simples para quem está vendo, mas para ela que vivenciou foi marcante. Foi tirar águas a tarefas diárias, lá estava Jesus, ele iniciou um diálogo com ela, em dar de beber, como é que tu conversa comigo, sou uma mulher samaritana, tu é judeu, Jesus disse, se tu soubesse quem está falando, você pediria água, e te daria água viva, como tu vai tirar, o poço é fundo, e nessa conversa, o dom operou a palavra do conhecimento, quando Jesus disse, vai chamar teu marido, e ela disse, não tenho marido, e ele disse, fala certo, porque você já teve cinco, e o que você tem agora não é teu, isso é forte para quem está vivendo, um dom operou, uma revelação, um conhecimento de particularidades, quando a mulher percebeu isso, disse, tu és profeta, foi forte, marcou, eu contei meu testemunho, o que marcou na minha vida? Aquela instrução, por que você não vai para a igreja? e é interessante, quando a gente está passando, a gente não, nem dá para dizer, isso é Deus, isso é sagrado, parece que a gente está seguindo apenas uma intuição, mas depois do tempo que você olha, você diz, rapaz, era Deus ali, era Deus ali, e aquela instrução, esse povo é de Deus, fica no meio deles, não era uma voz, uma intuição, uma percepção, aquele conselho interior, depois nunca diga não a uma oportunidade, então eu olho, 37 anos depois, eu digo, era Deus ali, pelo resultado, como foi uma ferramenta de libertação, de ajuda, de instrução, então para aquela mulher foi aquele momento, e ela ficou tão maravilhada, quando Jesus falou que ela podia adorar, que o tempo da adoração agora estava liberado, não é mais em Jerusalém, nem nesse monte, os verdadeiros adoradores, adorem espírito e em verdade, aquela mulher ficou tão maravilhada, que voltou para a sua comunidade, e disse isso, agora eu te pergunto, isso é muito para salvar? Ela disse assim, vinde e vede, um homem, que me disse tudo, o que eu tenho feito, isso é uma grande pregação, ela simplesmente contou a experiência dela, isso não são palavras eloquentes, isso não é uma pregação que toca, mas é a experiência dela, agora, como é que uma experiência, como é que palavras, que quando você olha assim, diz, isso não são palavras, vinde e vede, um homem, que me disse tudo, o que eu tenho feito, e essa fala, atraiu aquela comunidade, aquela cidade, respondeu a essa fala, eu só posso concluir, que essa fala, ela foi, é, inflamada, é, pela unção do Espírito, o Espírito, pegou aquela fala, e comunicou algo, no coração daquelas pessoas, então não é muito, o que você vai dizer não, o peso do que você vai dizer, é a testemunha, ah, mas eu não falo bonito, ah, mas eu não sei o que falar, você só tem que testemunhar, a tua experiência, amém, e ela resumiu, ela não disse, eu estava no posto, peguei a água, ele disse isso, ela resumiu, ela fez um resumo, né, vinde e vede, um homem, que me disse tudo, o que eu tenho feito, e esse resumo, poderoso, porque o Espírito Santo, agiu naquelas palavras, e aquelas pessoas, foram alcançadas, ao ponto de dizer, mulher, a nossa continuidade, não é mais pelo que você disse não, é porque nós mesmos, fomos alcançados, então, mostra que aquelas pessoas, foram alcançadas por Deus, pelo Espírito de Deus, eles não ficaram dependentes, conta aí, conta aí, conta aí, eles disseram, nós mesmos, tivemos a nossa experiência, quando você testemunha, você dá oportunidade, de pessoas, terem experiência, eu ouvi uma frase, eu acho que foi na escola de ministros, um dos alunos ministrando, ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, eu não lembro, ele falou mais bonito, ele disse, não somos nós, que precisamos evangelizar, não, mais ou menos nessa palavra, são os pecadores, que precisam ouvir, o que a gente tem para dizer, porque parece que a gente, recebe, não, a gente precisa evangelizar, porque precisa cumprir, o programa da igreja, não, são os pecadores, que estão desejosos, de ouvir, eles só não sabem, que estão desejosos, mas quando eles são encontrados, eles ficam gratos, eu te pergunto, nós tivemos, há dois anos atrás aí, uma pandemia, que você nem precisava ter vivido muito, eu que vivi mais, eu digo, nunca aconteceu algo semelhante, o que a gente viveu, de 2020 para cá, principalmente o ano de 2020, e 2021, porque a gente se deparou, com uma pandemia, nunca tinha sido isso, nessa proporção mundial, onde todas as autoridades, tanto da medicina, como governamentais, eles estavam de joelhos, no sentido de impotência, de não saber o que fazer, o que fizeram, era um paliativo, uma tentativa, mas tanto a medicina, como todos, não sabia o que fazer, e a gente viveu, aquelas quarentenas, em casa, ouvindo aquelas notícias, aquelas instruções, e ouvindo as ambulâncias, recebendo fulano, está hospitalizado, está na UTI, faleceu, muitos, 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 eu não sei como você lidou com aquilo, mas não foi muito agradável, não, eu não gostei daqueles dias, não, amém, eram dias perturbadores, que a gente precisava estar, consumindo a nossa energia, para não afundar naquilo, agora imagine, se na sua comunidade, começando da sua família, ou por revelação, ou por estudo, alguém descobrisse, um medicamento, um chá, um procedimento, que anulava o efeito daquele vírus, então fulano começou a ter falta de ar, e alguém trouxe aquele, vou se chamar um chá, e quando ele tomou, logo, logo recuperou, e ficou bonzinho, e se repetiu com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com os próximos todos, vamos chamar isso de uma igreja, aí o mundo todo está perecendo, a gente sabe a receita do chá, o que você faria? você ficaria quieto, calado, você ficaria vendo pessoas, ambulâncias, hospitais, ou você diria, encontramos a solução, e por mais tímido que você, é ou fosse, eu te digo, pelo valor do que você tem, para comunicar, não vale a pena o constrangimento, de você tirar o sofrimento, o medo, de trazer a solução, e de você dizer, eu sei, o que pode ser feito aqui, para acabar com isso, para a pandemia, a gente não encontrou, não, mas eu te digo, para o pecado, a gente encontrou, a gente já tem esse antídoto, a gente já tem, essa resposta, a gente mesmo, já foi medicado, a gente mesmo, desfrutou do efeito, a gente estava sem ar, a gente estava, encaminhado para a UTI, e alguém nos abordou, e salvou, as nossas vidas, seria muito, covardia, da nossa parte, saber desse segredo, e deixar pessoas, perecendo, as ambulâncias espirituais, passando, os desesperos, porque espiritualmente, a gente não vê, mas no mundo espiritual, o pavo é bem maior, do que aquele quadro, que a gente viu, você está comigo? e eu e você, tenho a resposta, quando a gente, quando a gente, tem uma informação, segura, a gente não tem medo, de constrangimento, imagina um cego, você vê, que ele é cego, aí você é tímido, você não gosta, de falar em público, você está comigo? você é muito, contido, aí lá vem o cego, andando, e você sabe, que ele vai cair, vale mesmo, esse conforto, da timidez, de dizer, não, eu não vou me expor, ao ridículo, de dar um grito, olha o buraco, amém? eu tenho certeza, que não tem nenhum, covarde aqui, você gritaria, para evitar, um acidente, uma queda, você gritaria, você ia chamar, atenção, você se expor, ao ridículo, mas você, nem levava em conta, porque você sabe, eu fiz o bem, eu ajudei alguém, eu evitei um dano, é esse o entendimento, que a gente deve ter, quando vai evangelizar, não importa o constrangimento, o que é que vão achar, o que é que vão pensar, você está, sendo um instrumento, de Deus, para levar, pessoas, a uma solução, eterna, então, vale a pena, a gente foi chamado, para isso, a gente foi alcançado, a gente foi favorecido, você está comigo? E nós somos, devedores, de dar de graça, o que de graça, nós recebemos, quero só compartilhar, algumas, alguns versículos, para respaldar, o que nós estamos falando, Romanos capítulo 12, versículo 6, Romanos 12, 6, queria que você fosse lá, Glória a Deus, você vai, ser, uma benção, nesse avanço, Romanos 12, versículo 6, diz assim, tendo porém, diferentes dons, segundo a graça, que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos, ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, o que exorta, faça com dedicação, o que contribui, com liberalidade, o que preside, com diligência, o que exerce misericórdia, com alegria, então, esses são, dons, diga dons, e a Bíblia aqui, diz, tendo diferentes dons, os dons são diferentes, você está comigo? os dons são diferentes, segura aí, e vai também para, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12, versículo 13, diz assim, essa referência, não estava aí na lista, pois, em um só Espírito, todos nós, diga todos nós, diga eu, todos nós, fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós, foi dado, nos foi dado, beber de um só Espírito, diga a todos, bebemos, de um só Espírito, está amarrado, em nome de Jesus, porque também, o corpo, não é um só membro, diga o corpo, não é um só membro, glória a Deus, um corpo, de um só membro, é feio, amém, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso, deixa de ser do corpo, então aqui, o Espírito de Deus, está nos ajudando, dizendo que nós somos, batizados, todos nós, em um corpo, corpo de Cristo, foi dado a beber, de um só Espírito, todos, e diz que, no corpo, não é um membro só, muitos membros, e membros diferentes, ao ponto, se, a mão, não pode dizer, para os pés, porque não sou pé, eu não sou do corpo, quais são as funções da mão, pegar, né, apontar, quais, a função dos pés, andar, diferente, você está comigo, eu ouvi um dia, não sei, se tem sentido, mas parece, você sabe, qual é o sentido, dessa sobrancelha, não é só, deixar você bonito, não, amém, se você um dia, tirar, ela, por completo, quem não tem, vai saber, os seus olhos, os seus olhos, vão ficar incomodados, com o suor, o suor que vem, e vai, não ter barreira, quem não tem isso aqui, sofre, amém, diga, graças a Deus, pelas minhas sobrancelhas, amém, coisa simples, que parece, só estar ornamentando, mas tem uma função, quem não tem, sofre, amém, então, tudo no corpo, tem uma importância, para que você, não deixe o diabo, neutralizar, o teu potencial, e Jesus já sabia disso, porque ele falou, a parábola dos talentos, e parece que aquele, que tem, um talento, fica muito fácil, do diabo enganar, tu não tem valor não, tu não tem importância não, tu não precisa ir não, tu não faz diferença não, mas aqui o texto, está dizendo, porque não é, pé, não quer dizer, que não é do corpo, é do corpo, funções diferentes, então, voltando lá, em Romanos 12, diferentes dons, e começa a dizer, o que, a graça, se é profecia, se é ministério, se é ensino, se é exortação, se é contribuir, se é presidir, ou exercer misericórdia, são, dons, religiosos, aí eu te perguntava, qual é o teu dom, que as vezes a gente para, porque vê alguém cantando bonito, vê alguém tocando bonito, e a gente diz, eu nem tenho isso, aí você vê alguém falando, fluentemente, ou falando com veemência, falando, né, com desenvoltura, e você diz, eu nem tenho isso, você vê pessoas corajosas, né, para, de forma extrovertida, abordar alguém com a literatura, e você diz, eu nem tenho isso, mas eu te garanto, você tem uma coisa, que é útil, e é nisso que você deve focar a sua atenção, para o diabo não estar fazendo comparação, e por isso, você vai se excluindo, de ser uma benção, ou de servir a Deus, ou de adorar a Deus, com o teu dom, nem todos são iguais, você está comigo? estão comigo? nem todos são iguais, você está comigo? enquanto os pés, né, estão sustentando o meu peso aqui, os olhos, estão só na sua cadeira, roda para cá, roda para cá, está fazendo muito trabalho não, mas se não fosse os olhos, ele não pode dizer, porque não sou o pé, não tenho importância, não sou do corpo, olha, os olhos são importantes, graças a Deus pelos olhos, tudo no corpo é importante, então, diga, diferentes dons, de qual é o seu dom? queria que você abrisse, é, segunda corintios, capítulo 5, aleluia, segunda corintios, capítulo 5, versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, você tem um ministério, diga, eu tenho um ministério, qual é? o que é o ministério da reconciliação? a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens, as suas transgressões, e nos confiou, nos confiou, diga a mim, o que? a palavra da reconciliação, Deus nos levantou como ministros, amém? de sorte que somos, embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse, por nosso intermédio, Deus quer exortar através de você, Deus quer falar através de você, você vai, se deixar ser usado por Deus, como se Deus exortasse, por nosso intermédio, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus, então a Bíblia diz que, ele nos confiou, o ministério da reconciliação, a gente vê muitas equipes trabalhando, a oração, direção de culto, ministério, louvor, a mídia, vamos supor que, foi confiado a mídia, a responsabilidade de ligar o som, ligar os telões, aí eles não vêm, dá certo? Você chega aqui, o som não está ligado, os telões não estão ligados, não há, como fazer o louvor, porque foi confiado a eles, mas eles decidiram não, corresponder, a Bíblia diz que Deus nos confiou, a palavra da reconciliação, olha para a pessoa que está do seu lado, e diga, você não pode faltar, foi confiado a você, amém, foi entregue a você, tem uma responsabilidade sobre você, o que? A palavra da reconciliação, o que é isso? como se Deus rogasse por nosso intermédio, isso quer dizer que Deus vai colocar a palavra na tua boca, as primeiras surpresas que eu tive, e é maravilhoso, é você perceber Deus te usando, e às vezes a gente quer sentir primeiro, Deus nos usando, para a gente se deixar ser usado, tudo de Deus é pela fé, às vezes a gente quer sentir, Deus nos usando, eu estou sentindo uma coisa, fui tomado, estou sendo levado para aquela pessoa, nem queria ir gente, mas eu estou indo, se fosse assim, mas não é não, isso não é porque você não é espiritual não, porque a fé é só convicções, certezas, e nem sempre uma convicção, deixa você eletrizado, uma convicção simplesmente, dá a oportunidade de você tomar uma decisão, e você vê a pessoa, e você diz, essa pessoa, vou falar com ela, e você tem toda aquela barreira, eu não sei o que eu vou dizer, eu não sei se eu começar, eu vou saber dar continuidade, eu não sei se ela vai gostar, tudo isso está lá, mas, levando em conta, Deus quer fazer por meu intermédio, eu vou dar a oportunidade de Deus alcançar essa pessoa, e você chega para ela e diz, bom dia, ou boa tarde, posso dar uma palavra, posso lhe entregar isso aqui, tem formas, né, de acessar, e você simplesmente dá a abertura, quando você faz isso, dizendo, eu queria ministrar uma palavra, Deus te ama, pronto, é suficiente, para a inspiração, a ajuda de Deus, vir sobre você, e você começa a falar, entendimento, inspiração, dons, do que aquela pessoa está passando, diversas formas, ou coisas podem acontecer, depois você precisa fazer uma oração, dizendo assim, Senhor, não deixa eu ficar orgulhoso não, isso não foi eu, não foi eu, amém, porque você percebe, algo além da tua capacidade, você só vai se ver usado por Deus, quando você começar, você precisa começar, você está comigo? E por último, queria que você abrisse, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, 2 Coríntios 3, 6, Oh, aleluia, obrigado, diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz, o qual nos habilitou, Deus nos habilitou, para quê? Para sermos ministros, de uma nova aliança, não da letra, mas, do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, podemos dizer assim, Deus nos habilitou, para ser, ministro do Espírito, amém, para sermos ministros, do Espírito, diga, ministros do Espírito, Deus nos habilitou, você conhece habilitação, para dirigir, não conhece? Às vezes, a gente chega para uma pessoa, e diz, tu sabe dirigir? ele diz, sei, vamos ali comigo? Aí ela diz assim, mas eu não sou habilitada não, o que ela está dizendo? Eu não estou, capacitada, qualificada, eu não sou reconhecida, você está comigo? Mas quando alguém está habilitado, ele pode ir com segurança? Sim, ele está qualificado, a Bíblia diz, que Deus nos habilitou, você está habilitado, olha para a pessoa, que está do seu lado, diga, não tenha medo, você pode ir, você está habilitado, habilitado para quê? Ser ministro do Espírito, amém, ser ministro do Espírito, você vai fazer, por inspiração, vá confiante, proponha, não premeditar, o que vai dizer, na mesma hora, o Espírito vai te dar boca, e vai te dar sabedoria, a qual ninguém poderá resistir, porque você está habilitado, para ser ministro do Espírito, amém? as coisas espirituais, são, é um poder, né, que, opera, resultados, independente, desse contexto, né, de sentimento, de emoção, eu não sei o quanto você foi inserido, nessa mentalidade, que poder, né, tem que ter sentimento, tem que ter emoção, tem que ter tremedeira, tem que ter uma, não, poder, é poder, eu gosto de dar esse exemplo, um controle remoto, você coloca lá, duas baterias, pilha, como você queira, chamar, quando ele está sem aquela, bateria, ele é apenas, um utensílio de plástico, né, que serve, talvez, para escorar o celular, bater na cabeça, do menino, né, mas, quando você bota lá, a bateria, e bota o poder, o controle remoto, começa a tremer, ele não tem, essa parte de vibrar, mas, quando você precisa ligar, você aperta, você vê sair, alguma luz, sai algum, um raio, cuidado com esse controle, menino, não sai nada, mas, dá comando, desliga, liga, muda, o que é aquilo? Liga poder, espiritualmente, nem sempre, a gente vai te sentir, ou está emocionado, mas, quando você está operando, o poder, está ligando, desligando, mudando, você precisa ter essa consciência, recebereis poder, vamos voltar para o nosso texto, Atos, 1, 8, recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, Deus sabe, que para testemunhar, há um poder disponível, eu não sei, se todo mundo vai usar, esses coletes, vão, é uma forma, de, você vai receber, vai vir, você vai vestir, já está preparado, para você, o poder também, Deus tem um colete, para te dar, espiritualmente, falando, recebereis poder, para ser testemunhas, há um poder disponível, para ser testemunha, gente, a gente não precisa, nem pedir, com insistência, há um poder disponível, faz parte, do programa, recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, Deus sabe, que para testemunhar, de forma adequada, se faz necessário poder, tem poder disponível, sobre a tua vida, para esse propósito, e eu queria mesmo, que a gente quisesse, ou desse essa demonstração, a gente está aqui, por isso, não é? a gente estar, depois que passar, também o avanço, a gente vai continuar, isso é apenas, uma das atuações, mas enquanto, ele não chega, semana que vem, a gente está, no processo, e eu acredito, que hoje a noite, mediante o que você ouviu, tem um poder, que você deve, deixar, fluir, você é responsável, por isso, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, então, envolve a gente, não é uma coisa, que Deus vai fazer, sem a gente, estar parando, ou buscando, e eu queria, você que vai, para o avanço, queria que você, viesse aqui na frente, nessa expectativa mesmo, né? De, reconhecer, eu, estou chamado, por Deus, estou habilitado, eu sou um ministro, do Espírito, e Deus, tem propósito, que poder, que eu recebo, poder, a Bíblia diz, que nós possuímos, a unção, você já tem, eu só estou, te dando a oportunidade, porque há uma unção, disponível, para isso, de você, ativar, de você, reconhecer, de você, ser rápido, despreparado, você não vai chegar lá, despreparado, eu declaro, em nome de Jesus, coisas vão acontecer, com você, essa semana, Aleluia, fica, atento, Irmão Reiga, eu já ouvi, alguns ministros, mas vou falar, do Irmão Reiga, muitas vezes, durante a semana, ele tinha, percepções, muitas vezes, vinha a ele, a imagem, de uma pessoa, chorando, ou, uma pessoa, demonstrando, um desconforto, colocando a mão, do lado, assim, só aquela percepção, como um flash, e ele guardava aquilo, no culto, o Senhor, lembrava a ele, aquela, percepção, que você teve, é alguém, que está aqui, com dor, aqui do lado, onde você percebeu, ele dizia, ó, eu tive uma percepção, o Senhor, falou comigo, durante a semana, que hoje a noite, teria uma pessoa aqui, com uma dor aqui, e aquela pessoa, estava bem lá, Deus quer, operar, através de você, dons, quero te dar, uma última palavra, só, quero desmantelar, a obra do diabo, muitos de vocês, são, atrapalhados, por um pensamento, eu não sou, digno, ainda, de ser usado, por Deus, eu me conheço, eu sei, as áreas, que ainda, eu sou falho, por isso, que eu vou, mas, não espere muito, de mim não, eu não estou apto, para ser usado, por Deus, ainda não, eu vou ajudar, entregar literatura, mas, ser usado mesmo, pelo Espírito, eu não tenho, essa expectativa, porque, muita coisa ainda, está, desajustada, na minha vida, eu ouvi, essa mensagem, tanto o pastor, Humberto, falou, e ouvi, outra pessoa, que não lembro agora, ele falou, aquele caso, de Pedro, né, Pedro, estava pescando, uma noite, que não pegou, nada, Pedro, estava, atrasado, nos impostos, parece, que ele, não era, aquela pessoa, muito, assertiva, Jesus, pediu, o barco, emprestado, parece, que isso aí, era fácil, fazer, ele emprestou, mas, quando Jesus, disse, Pedro, experimenta o milagre, vai lá, lança a rede, e, ele foi lá, lançou a rede, quando ele, pegou, aquela quantidade, de peixe, ou seja, aconteceu, funcionou, Deus, está agindo, por meu intermédio, eu, eu, estou, dentro, de um acontecimento, de um milagre, Deus, está, operando o poder, através, comigo, aqui, e, disse, que ele chegou, para Jesus, e, disse, Senhor, sai, de perto, de mim, porque, eu, sou, pecador, tu, está, usando, a pessoa, desqualificada, tu, está, usando, alguém, que, não, está, ainda, no padrão, e, Humberto, falava, Deus, quer, nos, dar, experiências, porque, quando, somos, usados, por Deus, e, nossa, vida, não, está, tão, perfeita, isso, é, um, elemento, a, mais, para, você, dizer, vale, a, pena, me, esforçar, depois, daquele, dia, Pedro, disse, rapaz, eu, ajustar, áreas, da, minha, vida, então, Deus, trabalha, assim, ele, não, vai, esperar, você, estar, perfeito, para, te, usar, ele, vai, te, dar, oportunidade, de te, usar, como, você, está, para, te, atrair, para, te, convencer, para, te, santificar, para, te, para, te, para, então, quero, que você, levanta, suas, mãos, oh, pai, eu, ministrei, tua, palavra, e, eu, creio, senhor, como, está, escrito, recebereis, poder, aqui, estão, parte, daqueles, que, vão, estar, de, ser, testemunha, e, eu, creio, mesmo, pai, no, poder, do, teu, espírito, operando, de, uma, forma, extraordinária, pai, começa a, falar, em, outras, línguas, porque, é, a, evidência, do, batismo, e, é, no, batismo, que, o, espírito, vai, operar, todas, estas, coisas, obrigado, senhor, pelo, disponível, eu, creio, mesmo, em, habilidade, sensibilidade, cada, um, no, dom, que, recebeu, coisas, diferentes, diferentes, dons, mas, eu, oro, por, uma, ousadia, eu, oro, para, que, o, dom, encontre, desenvoltura, não, timidez, cada, um, sendo, ousado, para, responder, em, nome, de, jesus, recebereis, poder, do, espírito, para, ser, minhas, testemunhas, é, o, nome, de, jesus, senhor, eu, creio, pessoas, sendo, avisadas, elas, vão, gostar, pessoas, sendo, encontradas, eu, creio, na, operação, dos, dões, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, discernimento de espírito, eu, creio, no dom da fé, operando, eu, creio, em milagres, acontecendo, senhor, não, faz, necessário, uma pessoa, exclusiva, é, um, crente, senhor, os, que, crer, em, meu, nome, em, meu, nome, pai, conceda, essa, pureza, na, sabedoria, esse, descanso, essa, confiança, essa, certeza, essa, ousadia, de maneira, que, vão, encarar, cada, uma, das, necessidades, com, segurança, Deus, por, intermédio, de, cada, um, deles, operando, pai, em, nome, de, Jesus, obrigado, pela, unção, pela, capacitação, o senhor, colocando a palavra, no, abrir da boca, com, ousadia, nós, nos levantamos, contra, toda, obra, de, satanás, em, o nome, de, Jesus, declaramos, anjos, ministrando, salvação, segurança, preservação, cura, perfeição, provisão, em, o nome, de, Jesus, eu, declaro, livramento, livrando, de, homens, maus, e, perversos, pai, eu, declaro, espíritos, de, enfermidade, fugindo, em, nome, de, Jesus, saindo, e, soltando, as, pessoas, até, mesmo, a, sombra, curando, pessoas, em, nome, de, Jesus, eu, declaro, eu, abençoo, delibero, pai, vão, ide, por, mundo, pregue, o, evangelho, pregue, o, evangelho, e, esses, sinais, hão, de, acompanhar, aqueles, que, creem, em, meu, nome, expulsarão, demônios, falarão, novas, línguas, porão, as, mãos, sobre, os, enfermos, e, eles, ficarão, curados, oh, aleluia, vocês, são, os, enviados, da, atualidade, Jesus, enviou, 12, depois, ele, enviou, 70, voltaram, com, alegria, testemunhando, em, teu, nome, senhor, em, teu, nome, senhor, será, sim, em, nome, de, Jesus, será, sim, em, nome, de, oh, aleluia, aleluia, você, pode, voltar, para o seu lugar, poder, está aí, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, mantenha assim, como está apagado, queria que você ficasse de pé no seu lugar, aleluia, fica de pé no teu lugar, aleluia, você pode começar a orar em outras línguas, vamos consagrar esse tempo do avanço, vamos interceder um pouquinho, se colocar na brecha, por coisas que Deus vai fazer naquele ambiente, começa a orar em outras línguas, pede ao Espírito Santo, que Ele te dê motivos, talvez você lembre de alguém que você conhece, ou talvez, Deus coloque no teu coração, uma família, uma casa, uma pessoa, alguém que você nunca viu, mas que você vai interceder, para que essa pessoa, ela seja alcançada nesses dias, começa a deixar, o Espírito Santo te levar, no reino espiritual, para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquela cidade em pocinhos, começa a se deixar levar a intercessão, por jovens que vão estar ali nas praças, por pessoas que talvez estão lá desenganadas, sem resposta, oh Espírito Santo, nós nos colocamos, como intercessores, antes de ir, antes de pisar, nós oramos, nós declaramos, xalão de Deus, sobre aquelas cidades, declaramos que vamos encontrar, Pai, corações abertos, para a pregação do teu Evangelho, e ainda aqueles que vão estar fechados, nós declaramos e cremos, Pai, na manifestação dos dons do teu Espírito, que venha a nós, a palavra certa, na hora certa, eu declaro jovens sensíveis, buscando com zelo, dons espirituais, e às vezes, talvez sem nem entender direito, eles vão liberar, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, vão impor as mãos, com ousadia, Senhor, nós declaramos, Pai, jovens, que talvez, nem queriam ir para o avanço, mas que nessa noite, você está sendo constrangido, pelo Espírito Santo, para mergulhar, nessa experiência, e ter uma vida, aprofundada, em Cristo, e no propósito, que Ele tem para você, nós oramos, Pai, pela cruzada, no sábado à noite, nós oramos, em nome de Jesus, sobre a vida de Pedro, Pai, declaramos ele, ousado, declaramos ele, intrépido, declaramos a manifestação, do Teu Espírito, sobre a vida dele, Senhor, a unção, que respalda, conduzindo ele, porque nós não vamos ver Pedro, nós vamos ver Jesus falando, Jesus chamando, e convocando a salvação, em nome de Jesus, nós oramos, por tudo cooperando, o som, a estrutura, cestas básicas, nós chamamos a existência, pessoas dizendo, eu vou patrocinar, eu vou pagar, eu vou financiar, nós cremos, e chamamos, a existência, eu queria rapidamente, você que para, ir para o avanço, está crendo ainda, na parte financeira, venha rapidamente, aqui na frente, vem aqui na frente, você que está crendo, você que está servindo, no bistrô, vem aqui, eu queria que a mídia, colocasse o pinte, de uma conversa, que eu recebi, manda aí no telão, para a gente ver junto, você que está crendo, financeiramente, ou você que, nem ia para o avanço, mas está querendo ir, e entende que as finanças, talvez seja um desafio, para você ir, venha também aqui na frente, coloque aquele print, por favor, para mim, eu recebi uma, mensagem, terça-feira agora, vocês vão ver aí, junto comigo, esse rapaz, que me mandou a mensagem, ele é do Mato Grosso, a gente não conhece, eu não conheço, pessoalmente, não vou também, falar o nome dele, claro, mas eu recebi, essa mensagem, e eu queria ler, para você, terça-feira, 14h50 da tarde, estou pensando, em suicídio hoje, cansei de tentar, e nunca, dá certo, eu respondi para ele, fala meu jovem, quando você fala, em tentar, o que você quer dizer? tudo, tudo o que você imaginar, leitura, música, psicólogo, psiquiatra, amigos, filmes, tudo um pouco mais, e continua na mesma, para pior, então é melhor partir, eu perguntei, e o que você está buscando, que não encontrou, nessas coisas? e ele disse para mim, resposta talvez, oh meu Deus, algumas pessoas dizem, João, por que vocês, não fazem o que todo mundo faz, e faz o acampamento, e deixa, essa questão de evangelismo, para outras situações, sabe por que irmãos? porque existe uma direção, da parte de Deus, eu não estou dizendo, que a visão de fazer um acampamento, é errado, pelo contrário, é uma bênção, mas Deus está dando, essa direção, para esse tempo, avanço, tem jovens, como esse irmão aí, procurando resposta, leitura, música, psiquiatra, nada disso tem a resposta, ei, diga comigo, Jesus é a resposta, e nós não podemos, nos privar, de levar essa resposta, irmãos, não podemos estar, acostumados, e confortáveis, a ficar obesos, e espirituais, dentro de quatro paredes, todo sábado, vindo para um culto, indo para um GC, e deixar essas pessoas, morrendo lá fora, precisamos, fazer o que nos cabe, de anunciar, sabe irmão, os anos passados, eu testemunhei, jovem, sem perspectiva, sem visão de propósito, mas que quando entraram, naquele ambiente do avanço, colocaram um coletinho amarelo, mesmo sem experiência, mesmo talvez, sem nunca ter evangelizado, mas quando saíram, pelas ruas, os olhos brilhavam, porque eles encontraram, a resposta, porque é conhecer Jesus, e diga comigo, fazê-lo conhecido, aleluia, tem uma chave Pix, aí, que é o que a gente tem usado, na cantina, coloca no telão também, sabe irmãos, esses jovens aqui, eles estão crendo, para ir para esse avanço, talvez você que está aí, não sei porque, você talvez não vá, alguns já vão, e já se inscreveram, mas eu sei, que você pode, de alguma forma, mesmo com pouco, semear alguma coisa, na vida desses jovens, a gente vai ter, o bistrô no final, você pode também, se alimentar lá, esse recurso do alimento, vai ajudar esses jovens, me assustei, porque eu abri a lista, do bistrô, hoje tinha mais de 30 pessoas, eu meu Deus, onde é que ele vai botar, esse povo para servir, para assar hambúrguer, mais de 30 pessoas, mas sabe irmãos, eu digo a você, Deus vai prover, quero falar com vocês aqui, se você tem uma semente, pode colocar ali também, ou através, desse pix aqui, irmãos, a Bíblia também diz, que Deus, ele deu a incapacidade, e alguns, um dom de liberalidade, tem pessoas, e eu sou uma delas, que Deus habilitou, com uma estratégia, de ganhar dinheiro, de conseguir recursos, ei, você não tem isso por acaso, você é um financiador, do reino de Deus, não fique acomodado, em apenas, ter a sua inscrição paga, oferta na vida, de alguém, irmãos, eu estou dando ofertas, aí a torto e a direito, eu vou pagar a inscrição, de algumas pessoas, e eu sei, que isso é uma terra, tão fértil, porque não é só, a vida dessa pessoa, que vai ser alcançada, mas como ano passado foi, 340 pessoas, foram alcançadas, então deixa Deus, te usar meu irmão, oferta, faz o Pix, mas eu queria falar, com vocês aqui, aleluia, sabe irmãos, eu creio que Deus, ele tem interesse, que a gente saia, das quatro paredes, para evangelizar, sim ou não, ir por todo mundo, e pregar o evangelho, para o avanço, ser possível, a gente precisa, de 30 mil reais, para financiar, o avanço, a gente está fazendo, hambúrguer, desde fevereiro, para ajudar, também nisso, tem as inscrições, que financiam, também o Ampar, e se você está aqui, você está crendo, a fé, junto com uma atitude, correspondente, irmãos, eu digo a você, é uma receita de bolo, para as coisas, acontecerem na sua vida, nós temos a estratégia, do bistrô, mas eu creio, que nessa reta final, Deus pode te dar, outras estratégias, além da atuação, que a gente tem aqui, para que recursos, cheguem nas suas mãos, você pode levantar as mãos, eu vou orar por você, Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um, desses jovens, que estão aqui, com uma atitude de fé, dizendo, eu vou, posso não ter o recurso, na plenitude, mas eu sei que eu vou, e eu creio, que essa atitude, em nome de Jesus, vai ser honrada, eu creio, que eles vão ter estratégias, essa semana, eles vão ser, surpreendidos, em nome de Jesus, com presentes, esperados, e inesperados, eu creio, em nome de Jesus, que nessas últimas atuações, do bistrô, nós não somente, vamos vender tudo, mas vamos receber oferta, para esses jovens aqui, e eu creio, em nome de Jesus, que dinheiro, recurso, não será, uma limitação, para que eles, participem, dessa experiência, nós cremos assim, em nome, de Jesus, você pode dizer, eu creio, você pode celebrar, antes de ver, meu irmão, aleluia, vai acontecer, diga comigo, vai acontecer, olha para o seu irmão, e diga, vai acontecer, glória a Deus, vai sentar, o pique está aí, na tela ainda, glória a Deus, diga comigo, Jesus é a resposta, não, diga como quem acredita, diga, Jesus é a resposta, amém, 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 queria chamar a Javi aqui, ele vai, a gente está no culto avanço, então não é nem momento avanço, mas ele vai dar um breve testemunho, sobre o avanço também, amém, glória a Deus, você está aqui, quem vai para o avanço aí, amém, sabe gente, antes de começar o culto, João chegou para mim, mas Javi, você vai dar um testemunho, sobre o avanço, e na hora que eu pensei, dizia, João, mas peraí, ele já tinha virado, mas sabe, eu olhei de lado, estava o pastor João, é pastor João, nunca desprezo uma oportunidade, já vê logo na mente, mas sabe, sabe por que, nessa reluta, porque talvez, eu não tenha um testemunho, tão poderoso, como o de Pedrinho, que te contou aqui, que orou, e uma pessoa, com 13 hernias de disco, foi curada, talvez eu não tenha um testemunho, tão poderoso, quanto o de Bina, que você viu aqui também, quanto o de gratidão, e eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar para esse povo, que é agora, mas sabe, deixa eu te dizer, pode parecer estranho para você, o que eu vou te dizer, mas Deus, ele não está interessado, com o resultado do avanço, ele está interessado, com a sua obediência, sabe qual é, o maior testemunho, que eu posso te dar, nessa noite, é eu fui, amém, eu me dispus, testemunhos, aconteceram sim, pessoas foram salvas, através da minha vida, e sabe, o que eu mais fiz, nesse avanço, foi servir nos bastidores, e sabe, o que precisa estar no seu coração, é uma oração, que eu tenho feito, todos os dias, é Senhor, me ajuda a servir melhor pessoas, sabe, se você entender, que o maior compromisso de Deus, está na sua obediência, e não nos resultados, os resultados virão, porque, Malaquias 3.10, diz, fazei prova de mim, Malaquias 3.10, diz, trazei todos os dízimos, eu posso, mudar isso aí, colocar a palavra semente, o que é que a gente vai fazer, lá em Pocinhos, a gente vai semear, na vida de pessoas, e Malaquias, continua dizendo, fazei prova de mim, e o Senhor dizendo, se eu não abrirei, as portas do céu, e a palavra, que eu quero te dizer hoje, obedeça ao Senhor, faça prova dele, e você vai ver, se ele não vai, abrir as portas do céu, sobre a sua vida, sabe porquê, as vezes a gente pensa, que vai dar algo, mas a gente é o que mais recebe, quando você semeia, meu irmão, você nunca volta, de mãos vazias, e quando você planta, na eternidade de pessoas, pode ter certeza, que você nunca voltará, de mãos vazias, porque as portas dos céus, irão se abrir, sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa vida, então lembre disso, o seu maior compromisso, é com a obediência, seja obediente ao Senhor, atenda ao chamado dele, e você vai ver, coisas extraordinárias, acontecendo, amém, você crê, amém, vamos embora gente, vai ser bom demais, amém, glória a Deus, se você está, irmãos, querendo ir, mas, como a gente falou aqui, essa questão financeira, bota meu Instagram aí, por favor, mídia, se você tiver alguma dificuldade, eu queria te instigar, a orar sobre isso, e você pode me mandar uma mensagem, dizendo, João, eu tenho tanto, eu creio que essa semana, eu consigo mais tanto, e você diz lá, o valor, e eu vou, buscar junto com você, em fé, o recurso, para a gente terminar a sua inscrição, amém, então, está aparecendo ali, você fala comigo, e, você só diz o que você está crendo, quanto você tem agora, quanto você está crendo para chegar, e a gente vai se falando, e vai acontecer, amém, você crê nisso? A gente, queria também dar oportunidade, não poderíamos, ir para essa fase, da direção do culto, sem fazer isso, se você está aqui nessa noite, e você deseja, fazer Jesus, o seu Senhor e Salvador, você talvez, veio convidar, do, chegou aqui por acaso, saí, eita, agora é meu irmão, é por causa disso, meu amado, é por isso, que a gente tem que sair, é por isso, que a gente não pode ficar confortável, sentado, numa cadeira acolchoada, tem mais alguém? Talvez você estava afastado, mas nessa noite, Deus quer te encontrar, com ilimitou um, vamos para acabar com vamos lá, vamos lá, Obrigado.